E aí pessoal, beleza? Vou gravar esse vídeo a respeito de franca. Olha isso aqui pessoal, muita sujeira né? Olha isso. Tenturo jogado, lixo jogado no chão. No caso na calçada aqui né? Isso aqui é culpa da prefeitura? Bom, a prefeitura poderia fiscalizar mais né? Mas grande parte aqui é culpa da população que tá com o lixo desse jeito aqui. O lixeiro não vai pegar lixo desse jeito. O lixo, a coleta do lixo passa regularmente. Se isso aqui fosse condicionado adequadamente, não iria tá aqui né? E outro detalhe aqui de franca pessoal, isso já é uma coisa da administração pública. Cadê o nome da rua aqui? Não tem nome da rua né? Aqui também não tem. Certo? Não tem o nome da rua aqui. Precisa pessoal, precisa. É, eu consegui mostrar em um momento aí, duas coisas que eu sempre falo nos vídeos. Que aqui em franca precisa melhorar. No caso a educação né? Educação da população. Tá? Acredito aí também que a instrução a respeito do condicionamento de lixo. Não é só punição. É uma coisa assim que vem desde a escola ali que eu acredito que poderia ser ensinado né? Essa educação pra não tacar lixo em qualquer lugar. Aqui é uma estação de tratamento de esgoto. Pra não tacar lixo em qualquer lugar. Pra condicionar o lixo adequadamente. Separar o reciclável né? Separar as latinhas. Pro coletor de latinhas no laço já tudo a mão com lixo comum. Vamos virar aqui pessoal. Olha ali. Tem entulho pessoal. Muito entulho. Muito entulho pessoal joga. O pessoal vai construir. Vai reformar. E taca entulho nas calçadas. Olha lá pessoal. Aqui é uma área deserta né? É uma área deserta. Então o pessoal taca aqui. E infelizmente como que vai achar quem tacou? Muito difícil. Então isso faz parte da educação. Eu acho que seria o caso aí de fazer panfletagem. Chamar a população mesmo. Pra prestar atenção nisso. Que isso faz mal pra quem mora mesmo. Pros filhos dessas pessoas que fazem isso né? Então precisa. Eu estava vendo um vídeo de um casal. Que se chama Giane e Estevam. Eles trabalham com reciclagem. Se não me engano lá no Paraná. Ou no Rio Grande do Sul. E lá eles mostram pessoal. Que a população lá. Condiciona bem os lixos. Separa todo o material reciclável. Não taca lixo na rua. Então acredito eu que isso é uma parte cultural. Uma parte educacional. Porque a pessoa teve esses conceitos. Aprendeu de alguma forma. Não é verdade? Eu acredito que isso poderia ser trazido aqui. Pra Franca. Não só Franca. Mas pra vários lugares. Olha lá pessoal. O pessoal queima né? Lixo aqui ó. Tá vendo pessoal? Até latinha ali no meio ó. Misturado com outras coisas. Às vezes tem pilha aqui. Ó. Tapete de carro. Olha lá. Outro par do tapete né? Então não é bobeira que eu tô falando pessoal. Aqui em Franca tem muito disso. Infelizmente. Quanto mais afastado os bairros. Quanto mais remota a área. Mais sujeira tem. Que o pessoal taca lixo mesmo. Joga lixo. Não condiciona o lixo adequadamente. Isso é parte muito também da educação né? Sacolinho ó. E a gente vê pessoas jogando coisas do carro né? Às vezes pensa assim. Ah. Um copinho. Um papel de bala. Não tem nada não. E taca né? Infelizmente. Olha lá. Isopor pessoal. Né? Aqui é uma boca de lobo ó. Tá vendo pessoal? A sujeira que tá isso aqui. Isso aqui ó. Reciclável. Né? Garrafa pet ó. Garrafa de Coca-Cola. O pessoal recicla muito. Até esse aqui maior. Jogado aí. Poluindo né? Aqui graças a Deus. Ó. Foco de dengue ó. Saquinho ó. Tá vendo? Acumulando água. E o pessoal fica com dengue aí. E não vê que às vezes ocorre as coisas. Com a própria imprudência né? Então se você tá vendo esse vídeo. Talvez você. Não tenha aquela consciência. De tá condicionando bem seu lixo. Ah. Tá com tudo em qualquer lugar. Reflita aí pessoal. Você tá causando problema pra você mesmo. Pra o seu próximo. E talvez aí até pros seus familiares. Ó. Sinalização. Cadê o nome da rua? Não tem o nome da rua. Tá pessoal? Sem o nome da rua aqui. Ó pessoal. Ali já tem o nome da rua. Você vai falar pra mim assim. Algumas pessoas talvez. Falaram. Ah isso aí é bobeira. Tem nada a ver. Mas. Onde eu moro mesmo. Várias pessoas. Já me pararam. Perguntando. Olha. Onde que é tal endereço. Aí eu pego um GPS. E vou ver. E falo pra pessoa. Porque não é todo mundo que não tem familiaridade com o celular. Ou tem senso de localização né. Então. Se não tiver bem sinalizadinho aqui. As pessoas não acham. Então fica esse vídeo aí pessoal. Um vídeo de conscientização. Eu espero que chegue. Pra algumas pessoas. E também da questão. Aí pública. De sinalização de rua. Essa rua aqui não tá sinalizada. Que rua é essa. Né. Como que o carteiro. Vindo aqui por baixo. Vai saber que rua é essa. O entregador. Que talvez não tenha tanta experiência. Nesse bairro. Ou a pessoa procurando o endereço. Ela vindo aqui de baixo. Ela não sabe que rua é essa. Ela vai ter que ir lá na parte de cima. Se tiver placa. Se tiver. Que às vezes não tem. Aqui no caso aqui. É até. Bem sinalizado. Comparado a outros bairros. Que eu tô falando pra vocês. O entulho. Olha. Olha o tanto de entulho. Olha o tanto de sujeira. E aqui pessoal. A prefeitura raspou. Foi a prefeitura. Não foram as pessoas. A prefeitura rapou. E levou. Muito lixo que tem aqui. Tinha muito mais lixo do que tem agora. Mas ainda tem um pouco. O entulho que as pessoas jogam. Infelizmente as pessoas vão construindo casa. E vão tacando tudo aqui. É certo. Não é certo. A caçamba aí é cara. Olha. Eu. A informação que eu tive. É que fiquei a duzentos e pouquinho. O aluguel da caçamba. Mas. É uma coisa necessária. Né. Olha que coisa feia aí. Na frente da casa das pessoas. Isso aqui né. É uma falta de consciência. Na minha opinião. Né. Quem tem consciência não taca lixo. Não taca entulho desse jeito. Bom pessoal. Mais um vídeo aí. De Franca. Né. Tem um outro detalhe aí. Que eu queria mostrar. É. Que eu acho que a gente tem que mostrar. Falando sobre. A questão do. Do trânsito aqui em Franca. Que é uma coisa muito preocupante. O trânsito aqui de Franca também. É preocupante pessoal. Vocês. Talvez. Achem aí. Que eu estou sendo sensacionalista. Peguem e vejam as estatísticas. Né. Do trânsito. Vejam aí os jornais regionais. O que acontece aí no trânsito de Franca. Vejam as imagens. Falam por si. É preocupante. É só você ver algum. Dos vídeos aí. Que eu não comento em vídeo. Né. Para não expor e tudo. Mas só. Os vídeos do trânsito de Franca aí. É falta de sinalização. Não tem respeito. Pelas faixas de pedestres. A faixa elevada. O pessoal até respeita. Mas faixa que não é elevada. A maior parte não respeita. Também tem a questão do. Das. Das vias. Né. Preferenciais. É. As entradas. Que preferenciais. Não respeitado. A preferência. Então. É perigoso pessoal. Perigoso demais. Fica mais um vídeo aí. Um abraço a todos. Eu estou um pouco ofegante. Eu estou caminhando. Estou passeando aqui com o neném. Graças a Deus. Um abraço a todos. Fica todo mundo na paz. Nosso Senhor Jesus Cristo. Um abraço a todos. 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 Um abraço a todos.